Música Meu convidado de hoje é o Tenente Coronel Zucco do Exército Brasileiro, eleito deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul nas últimas eleições. Vamos conversar sobre a vida militar e o que vem por aí na vida parlamentar, além, é claro, de outros assuntos. Acompanhe o programa a partir de agora no BATV, também as nossas reprises ao longo da semana e, é claro, nas nossas redes sociais. Fique com a gente! Música Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Comigo, Tenente Coronel Zucco, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul nas últimas eleições. Obrigado pela presença, prazer conversar contigo finalmente, hein? Obrigado, Felipe. Agradeço a todos aqueles que me acompanham. Agradeço a oportunidade de poder conversar com você, com os gaúchos, com o Brasil. Me diz o seguinte, sua vida mudou muito depois de outubro, porque era novembro eu tentei essa entrevista, dezembro eu tentei essa entrevista, janeiro eu tentei essa entrevista, pra gente falar antes de assumir o deputado. Mudou muito a vida depois da eleição? Mudou muito, mudou muito. Tudo que a gente imaginava não chega próximo do que está sendo hoje. Graças a Deus as pessoas me procuram com anseios realmente importantes pro Estado. Também, eu ainda tenho que entender todo esse processo, né? Eu tive que passar minha função no Exército, então eu tinha uma função como Tenente Coronel no Núcleo de Estudos Estratégicos aqui do Comando Militar do Sul. Paralelo a isso, né, teve todo o cenário partidário, eu acabei ajudando também nas eleições do segundo turno pro presidente Bolsonaro. Por sinal, eu uso no YouTube, não é que eu use no YouTube, eu coloquei no YouTube a sua gravação, tem milhares, eu não sei agora, hoje, quanto, mas são milhares de pessoas que assistiram e muitos comentários a sua gravação na casa de Bolsonaro no momento da eleição. O senhor fez ali uma live ali, eu coloquei lá, está lá no meu canal do YouTube, mas é uma curiosidade das pessoas, porque ficou muito natural aquilo tudo e a maneira como vocês estavam acompanhando ali naquele desfecho do segundo turno. Pessoal, vamos com 10%, 11 milhões à frente. Próxima atualização a gente vai saber se o nosso capitão vai ser o nosso presidente. Estamos juntos, ele vai ver. Vai dar mais de 10 milhões. Já entrou 6 milhões agora do Nordeste. A Globo já anunciou que o candidato Bolsonaro é o meu presidente da República. Tudo dito aqui, esse é o resultado, já é o resultado. Mas a repórter tem que anunciar, né? Agora, pessoal, aqui, o texto aqui está no rabo. Muitos veículos de comunicação já comunicaram que ele ganhou, mas a gente está aqui esperando 100% de certeza. E aí? Sabe o que foi uma coisa engraçada, assim, eu estava mais nervoso que ele. O presidente, eu fiquei surpreso, assim, com o que eu vi. As pessoas eram, realmente, não passava de 15 pessoas, eram familiares e alguns amigos próximos. E eu estava muito mais tenso que ele. E ele, o tempo todo moderado, já havia até assessores que chegavam lá, assim, Presidente, o senhor ganhou. Está na gravação. Mantinha... Ah, está na gravação, exatamente. Está na gravação, está na gravação. As pessoas dizem assim, a Globo já deu, disse, vamos esperar a Record. Vamos esperar, é. Estavam com a TV na Record e ele pega e diz assim, vamos esperar a Record. Aí, quando dá a Record, porque na projeção da Globo, já mostrava que ele seria o presidente, aí é que há uma vibração ali. Mas o pessoal dos assessores, já estava todo mundo esperando exatamente aquele momento. E foi até uma vibração contida, respeitosa. Ele demorou ali, sem exagero, acho que uns 15 minutos, depois já partiu para fazer uma live, que foi uma das características dele, de trabalhar com a questão das mídias sociais. Mas foi muito bacana, muito marcante para mim, assim, nunca imaginei que eu ia estar nesse momento participando efetivamente. Quando houve o convite, eu acreditava que era num espaço com várias pessoas e realmente o respeito e o carinho que ele tem por mim, eu só tenho a agradecer. Vocês estiveram juntos na AMAM, vocês dois são da Academia Militar das Agulhas Negras. Vocês conviveram lá, porque ele é mais velho. Não, ele é bem mais antigo. Não, ele é da turma de academia de 77. Isso. Eu sou da turma de academia de 96. Mas não... Não, nem perto. Nem perto. Por sinal, então, quando você entrou na academia, ele já estava na vida política. Com certeza, com certeza. Com certeza, ele ficou nativa... Ele tinha saído do exército e já estava... Ele ficou nativa do exército até o posto de capitão. Isso. E, provavelmente, isso aí, meados da década de 80, final de 80, e eu não tinha nem entrado ainda para a preparatória, que eu entrei na SPSEC, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Entrei em 92 e, em 93, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Por que o alegretense sai do alegrete, não vem para o Colégio Militar de Porto Alegre, que é um colégio militar que tem uma longa trajetória, de fazer presidentes militares, não anda? No período militar, praticamente todos eles passaram por aqui e vai para a Amã. Por que que esse... Por que que driblou o Rio Grande do Sul, saiu do alegrete? Não, não, na verdade, não. A minha família é da Serra Gaúcha. Certo. Meu pai é de Farroupilha, a minha mãe... Isso não pode ser mais italiano. É, né? Lorenzini Zucco, né? Lorenzini Zucco. Meu pai nasceu em Farroupilha, minha mãe nasceu em Bento Gonçalves e o meu pai era sargento. E o local onde ele estava servindo era no alegrete. Certo. Então, na verdade, ele serviu no alegrete de 70 a 74. E em 74 eu nasci. Então, eu tenho um carinho enorme pela região, pela cidade do alegrete, mas, na verdade, a minha família, a minha origem é gringa, aqui da Serra Gaúcha. E o meu pai serviu em alguns locais do Rio Grande do Sul. Fomos servir também em Santa Catarina, em Lages. E a família vai junto. Vai junto, Tarauacá no Acre, São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia. E voltamos para Porto Alegre. E na época que a gente voltou para Porto Alegre, eu estudei no colégio militar. Então, eu estudei no colégio militar de 88 até 91. Pai sargento rodando o Brasil com a família. A família tinha um plano B em algum momento ou, desde o início, vou ser militar como pai? Não, eu tinha um plano B. Na verdade, eu tenho um irmão mais velho que é coronel do Exército. Eu brinco que lá em casa a única normal é a minha mãe. O meu irmão mais velho é do Exército. O meu irmão do meio é delegado. Eu sou oficial do Exército. A minha irmã pequena é escrivã de polícia. Só a minha mãe, que é normal, que faz reiki. Essa aí é realmente a única. O meu falecido pai era militar também, foi sargento. Chegou até o capitão Kiaó, que a gente chama, né? Que é da carreira dos praças. E no colégio militar eu tinha, na época, assim, eu achava muito bacana a profissão, gostava muito. E tinha uma ideia de ser piloto, piloto comercial. Só que era muito caro. E as horas de voo, e meus pais tinham se divorciado. E a minha mãe meio que criou os quatro filhos, né? Não pensou na FAB, nesse caso, naquele momento? Eu tinha, na época, hoje pode fazer concurso com alguma limitação de visão, alguma cirurgia. Na época tinha que ser zero total. Muito obrigado. Meu pai serviu na FAB e esse foi o grande motivo de eu não ter ido para a FAB. Eu não passei no concurso. Eu não passei na... Na parte de visão. Quando eu cheguei lá de óculos, os caras falaram, qual é o teu grau? Você olha aí e vem. Aí eu fui para o Exército. Aí eu fui... É, eu não cheguei a servir porque eu fui para a Cachoeira. E aí eu tinha tido um acidente de carro. Quando eu cheguei em Cachoeira, na Bateria Comando, me dispensaram. Mesmo que o meu querido conterrâneo, naquela época, acho que segundo o Tenente Jucoski, me quisesse ir lá para ficar no time de vôleibol da Bateria Comando em Cachoeira do Sul. Mas eu estava todo quebrado. Aí eu não pude servir o Exército. Aí fui dispensado, entrei na dispensa e tal. Mas a FAB, o motivo... Temos algo em comum, viu? Temos algo em comum. E aí eu vi que não ia ter condições de ela pagar para mim essa faculdade, essas horas de voo. E o meu irmão mais velho já era cadete do Exército. O meu irmão do meio já estava fazendo a faculdade de Direito na URGS. O delegado Zucco. O delegado Zucco. E aí eu fui e fiz concurso para a SpaceX. Graças a Deus a gente conseguiu o êxito. E comecei a minha carreira. Até que você não corta mesmo, o senhor diz assim, graças a Deus. É muito religioso o senhor? Eu tenho uma... É um grande amigo que eu tenho. Eu converso muito com Deus, com... Católico, evangélico? Católico. Católico. É, eu tenho... Gosto muito até da doutrina espírita. É uma coisa... Não tenho... Eu já frequentei também a doutrina espírita. Mas eu gosto muito de conversar. Não pedir. Agradecer. A gente tem tantos problemas. E até os problemas eu agradeço, Felipe. Porque a gente vê nesses dias, assim, nesse mundo maluco de pessoas, em sua maioria, pensando em si e não na coletividade. E eu vejo que ele realmente é um cara muito bacana comigo. E tudo que normalmente eu... Ou que eu almejo, ele sempre está do meu lado. De Campinas para a Amã. Passou na escola preparatória, foi para a Amã. E aí o foco era... Bom, não tem mais volta, estou no exército, vou seguir carreira. Vamos lá. Vamos fazer o melhor possível. Adoro a minha instituição. Na verdade, eu amo o exército. O que eu tenho de gratidão a princípios, valores, hierarquia, disciplina, cumprimento de horário, amizade. É uma instituição completa. E eu pude... Sou muito feliz com tudo que eu construí. Eu fui para uma linha operacional. Então, fiz alguns cursos operacionais no Rio de Janeiro, paraquedismo, mestre de salto. Tem o curso de sniper, que é atirador. Tem o curso nos Estados Unidos também, que eu fiz um curso... Tem SWAT, né? Tem o curso fora. E o curso de inteligência, que é uma área também que eu tenho um respeito. Tomara que a gente consiga realmente trabalhar. As empresas privadas já usam muito essa questão da inteligência. E aí, durante 27 anos, eu fui construindo uma ideia, né, Felipe, de como ser um bom oficial. Eu sempre fui muito inquieto. Eu sempre quis dar o meu melhor. E realmente essa entrada para... Essa caminhada política não estava nas minhas pretensões. Foi algo muito... Muito natural, assim. Uma situação muito atípica, que eu até posso te contar, que foi com o nosso atual vice-presidente, General Mourão. Vamos conversar mais sobre isso, porque ali virou uma amizade muito grande, né? Vamos conversar mais sobre isso. Só para fechar uma questão lá anterior, vai para a Amã, foi servir aonde? Saiu da Amã para onde? Jaguarão, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Tinha opção? Foi escolha? Tinha algumas opções. Eu escolhi. Foi escolha? Foi escolha. E aí, por que Jaguarão? Porque eu tinha laços familiares muito fortes, em Porto Alegre. E na minha arma, que é a Cavalaria, Jaguarão é uma das mais próximas. Não abriu Porto Alegre, e as duas cidades mais próximas de Porto Alegre eram Jaguarão e São Gabriel. Ou seja, mais próximo, bem lógico, tinha estrada. As outras eram Livramento, Alegrete, Rosário, Itaqui. Optou por Jaguarão? Quantos anos é em Jaguarão? Fiquei dois anos em Jaguarão. Dali para onde? Rio de Janeiro, fui fazer o curso de Educação Física, como o Bolsonaro. Eu tenho os cursos que o nosso presidente tem. Alguns a mais, até eu brinco com ele. Falei assim, olha, o senhor parou por aí e eu continuei. Porque ele é paraquedista também. Ele é paraquedista também. E aí eu fiz o curso de Educação Física, que é um curso muito, muito bacana também. A Escola do Exército de Educação Física na AMAN tem um detalhe interessante. Podem brigar com o Exército. A Copa de 70 se deve muito à Escola de Educação Física do Exército. Os preparadores físicos do Brasil, e o Brasil chegou no México, na ponta dos cascos. Se diz até que o Brito era o melhor pulmão na altitude do México entre todas as seleções. A preparação foi toda feita a partir da Escola de Educação Física do Exército, com vários integrantes. Depois, Cláudio Coutinho e outros saíram dali para o futebol. Sim, hoje, se tu fores para as Efex, na Escola de Educação Física, eles têm uma parceria com, não só com o futebol, com a CBF, mas com eu, quando fiz o curso lá, eu me lembro que toda semana tinha treinamento da seleção de vôlei. Bernardinho e Companhia Limitada. Hoje, em função até, e tomara que isso siga, de uma lei de 2012, acho que é 2012, talvez em 2010, acho que ainda talvez seja do governo Lula, aquele aproveitamento dos atletas brasileiros ingressando nas Forças Armadas, numa categoria especial das Forças Armadas, para poder competir primeiro naquela Olimpíada Mundial das Forças Armadas, do Exército, aquela foi uma Olimpíada do Exército, e depois muitos deles estavam na Olimpíada, tanto do Rio, quanto Londres, quanto outras Olimpíadas. Esse trabalho é um trabalho importante. É, mas eles têm um trabalho muito bacana na área de esporte, assim, que é uma das áreas também que eu acredito, né, que eles fortalecem muito esse lado do esporte e trazendo esse atleta, acaba criando movimento. A gente vê o exemplo, claro, do judô, os judocas que tem, realmente, deu um up muito grande com essa investida. Bom, vamos lá. Aí, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Vem para Porto Alegre, Colégio Militar de Porto Alegre, ser o chefe da Educação Física. Aqui eu fiquei no Colégio Militar, eu me lembro que a gente fez um trabalho muito bacana aqui com os alunos, levamos os alunos para uma final nacional de futebol, e eu fiquei responsável por criar ou trabalhar o CEPREP, que era justamente os alunos do Colégio Militar que querem ou que queriam seguir a carreira militar. Aí eu levei eles para fazer palestras pelos quartéis. Foi um momento muito bom, mas muito curto, porque logo depois eu fui para a área de inteligência. E aí, na área de inteligência, fui fazer um aperfeiçoamento no Rio de Janeiro e fui para a Brigada Paraquedista. Lá, sim, foi um momento ímpar, porque a gente participava de muitas operações reais, de ocupação de áreas de comunidade que estavam em conflito, a parte prática do que a gente aprende na essência. Vocês subiram o morro, foi naquele momento que o Exército Brasileiro auxiliou a segurança. Não estamos falando da intervenção do ano passado. Não, não, aquela mais longa. Nós estamos falando na primeira vez que o Exército realmente subiu o morro, colocou bandeira em cima do morro. Sim, e aí eu pude entender um pouco mais. Você não tinha ido para Haiti, não tinha ido para Angola, não tinha ido para Angola, porque o Exército Brasileiro também trabalhou essas experiências internacionais. Sim, eu tive outras participações de garantir a lei da ordem, mas foi depois desse tempo. E aí eu comecei a me despertar a área da segurança pública, porque eu fiz uma pós, tinha feito um mestrado na área de inteligência, voltado para a segurança pública. E um fato, Felipe, muito triste, marcou e a partir dali serviu como um impulso. Eu tinha um amigo sargento que ele queria ser policial, ele era temporário, e aí eu estudava com ele no final de semana. Eu falei, não, vamos estudar junto, eu te ajudo, porque estava terminando o tempo dele do Exército. E ele não só passou, como passou entre as cabeças. E aí ele entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro e me acreditava muito naquele sucesso. E eu tinha uma ligação com ele muito grande. E quando eu estava pelo Exército naquelas operações, eu, numa madrugada, recebia a ligação da esposa, da Neia. E até fico emocionado. E aí a Neia me ligou falando assim, tu perdeu o teu amigo. E foi muito ruim, assim, foi muito pesado, porque ele foi fruto de um assalto. E quando eles olharam que a farda dele estava dentro do carro, assassinaram ele. O que dá nessa hora? Vocês estão lá no meio da operação, bandidagem atuando forte, um crime como esse, sangue frio. Quer dizer, os caras, o sujeito não tinha nem como, naquele momento, reagir, mesmo sendo preparado pelo Exército e pela Polícia. O que é que dá nessa hora? Bom, nós vamos sair, porque também tem essa situação assim, do lado que muita gente tenta colocar, impingir de negativo, quando o Exército sobe e vai fazer uma operação dessa, quando a Polícia Militar vai fazer uma operação dessa, quando se fala no BOP, as pessoas, olha, mas também entra matando na favela. Dá uma vontade efetivamente fazer algo mais, uma ação mais forte e dura, sair matando gente. Dá uma raiva aqui, porque vocês estão lá a trabalho, e aí vocês veem uma pessoa ser assassinada. Como é que é isso, dessa forma? É revoltante, é covardia, é um misto de tristeza, de revolta, ao mesmo tempo a gente vê a impunidade, né? E como tu bem falaste, o Exército é extremamente profissional, é por isso da credibilidade. A gente sempre tem que lembrar da instituição. Eu, que foi um fato que não vinculava a operação do Exército, mas eu, como era o meu amigo, meu grande amigo, que eu estava perdendo, eu realmente fiquei muito abalado. Comecei a estudar, comecei a analisar, a ver de que forma pequena. E aí eu comecei a me especializar na área de tiro, dando instruções para os policiais. Até ali não era sniper. Não, não era. Até ali não era sniper. Mas já gostava da atividade do tiro. Mas aí comecei a me adestrar e dando instruções e palestra de segurança, tudo em função do Rufino, do Sargento Rufino. Diz o seguinte, com relação a sniper, essa questão que ainda está, foi logo antes da posse do governador do Rio, de utilização de snipers, de drones no Rio de Janeiro. E é claro que se for liberado para o Rio, vai ser liberado para o país todo. E a gente vive a violência no país todo. Qual é a sua posição? Eu acho extremamente necessário. Mesmo que se tenha dano colateral, muitas vezes. Morte de inocentes. Para que as pessoas entendam, dano colateral. Morte de inocentes. Filipe, o profissional, o sniper profissional, tu pega um forças especiais do Exército, tu pega um operador de especiais aqui da Brigada Militar, um sniper, um atirador, ele é extremamente qualificado. Ele tem horas e horas e horas de treinamento. Essa questão, não estou dizendo que não possa haver, em algum momento, uma falha. Mas a gente tem que trabalhar com o que há de normal. Eles não erram. E eu gostaria muito, assim, de realmente que houvesse essa análise, e eu observo à distância, que se acontecer isso aí vai ser um fato muito positivo. A gente tem, lá no Rio de Janeiro, um quadro que ninguém conhece para falar. Tu vai num ambiente de favela, num ambiente de comunidade, aquele relevo dá dominância para o morador, para aqueles que são do mal, o criminoso. Então, eu cansei de ver, não foi uma nem duas vezes, pessoas armadas em cima de laje, com um fuzil. Eu não estou dizendo que tem que sair alvejando qualquer criminoso, mas a gente não pode, nós estamos numa condição... É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Exatamente. As pessoas têm que entenderem que há uma guerra. É uma guerra, e a guerra é uma guerra suja. Porque, se for o contrário, eles vão, sim, eliminar um agente da segurança pública. Eu tenho alguma expertise na área. Sou favorável, acho que o governador do Rio de Janeiro, para o leigo, que fala, não, mas o cara pode... Não é assim, não é feito, não é na bagunça, que nem a situação agora dessa questão da flexibilização do porte de arma, da posse de arma. Ninguém está falando que vai ser uma arma na esquina, que tu vai comprar num bar. Como também ninguém está falando que vai ser utilizado um sniper, da forma qualquer. Não, mas em operações, eu cheguei a participar de operações onde a gente não tinha a possibilidade desse emprego, desse agente qualificado. E tu vai em qualquer polícia, em qualquer exército do mundo, o emprego do sniper é extremamente necessário. O senhor foi, inclusive. O senhor fez curso na SWAT e fez curso de contraterrorismo nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, SWAT, é tudo aquilo mesmo que a gente... Não, não, na verdade... O cinema, o cinema... Eu ainda posso afiançar, porque eu fiz o curso em 2000, em Los Angeles, e... Que é a melhor SWAT americana, que é considerada a melhor SWAT americana. E, na verdade, eram cursos que existia uma parceria, né? Cursos muito efetivos, mas depois virou, como tu bem falaste, virou cinematográfico. Então, hoje tem gente que fala que é SWAT aqui no Brasil, e fala lá... E virou comercial. A parte que eu fiz, na época, foi muito proveitosa, porque eu vi equipamentos moderníssimos, assim, municham, que é um sistema de combate simulado, que eles usam uma arma igual a que a gente usa, mas sai em tinta, como se fosse um paintball, mas a própria arma e o emprego. O problema é que a SWAT é como se fosse um pelotão de operações especiais a nível regional. Então, poderia, vamos supor, um pelotão de operações especiais aqui da Brigada, em Porto Alegre, se designa SWAT. A grosso modo, logicamente. O GAT, o... Mas são... O BOE. São grupamentos extremamente qualificados, só que virou uma marca de venda. Então, empresas paramilitares registraram essa marca e aí começou a se fazer curso. Eu ainda fiz, em 2000, ainda antes do 11 de setembro, onde realmente existia os cursos regulares e mais operacionais. O de contra-terrorismo que o senhor fez foi depois, o 11 de setembro, ou foi... Foi depois. Na verdade, foi um curso teórico, um curso para entender todo esse movimento, para entender o que é, quem são. Eu, inclusive, eu vejo hoje um problema seríssimo na legislação, que é essa questão da definição do crime de terrorismo, para mim, zuco, eu sou um que acho que esse cangaço que é feito aqui no interior do Rio Grande do Sul é terrorismo. E temos que imputar aqueles criminosos, os vagabundos que empregam armamento de alto calibre, uso de explosivo, ser humano como colete, como escudo? Isso não é terrorismo? E temos que imputar, Filipe, para essas pessoas, o mais alto grau de punição. Essa semana, o ministro Moro apresentou mudanças na lei. O senhor chegou a acompanhar tudo, apoia todas elas. Apoio. Quer, vai propor, foi conversar com ele propondo alguma mudança nessa questão do terrorismo? Eu já comentei isso ontem numa entrevista. Acho que é o início, é o que eu falo para alguns colegas, alguns amigos que procuram, mas o início do mandato do governo Bolsonaro é o início. A gente não vai resolver os problemas em tão pouco tempo, mas como início eu achei muito bom. Acho ainda que pode ser um pouquinho mais forte. Mais forte? Sim, eu acho que tem essa questão de progressão de pena. Eu vejo que os crimes de ônibus e crimes pesados, assim, dois quintos. Muda para três quintos agora. Hoje é dois quintos, mudaria para três quintos. Eu já acho que tem crimes que tem que ser condenado, cumpra-se a lei. Se for condenado a 20 anos, que fique os 20 anos. Eu não consigo entender, realmente. Eu quero dizer o seguinte, essa foi exatamente a opinião que eu expressei no SBT há algum tempo, expressava antigamente na Rádio Guaíba, antes na Bandeirantes. O sujeito é condenado a 30 anos, que é a pena máxima brasileira, para alguns crimes ele tem que cumprir os 30 anos, não tem que ter nenhuma progressão de regime. Exatamente. O sujeito assassinou, o sujeito traficou em um determinado nível de tráfico, é 30 anos, está condenado a 30 anos. Não estou aqui defendendo pena de morte, não estou defendendo prisão perpétua, estou defendendo o seguinte, 30 anos é 30 anos. Para alguns crimes, hediondos, 30 anos, vai lá e fica os 30 anos. É isso aí. Tira o cara de circulação. Agora esse negócio de dois quintos, três quintos. Eu fiz um trabalho de campo, Felipe, no sistema prisional, que eu acho que é uma área extremamente importante para o resultado da segurança pública. Hoje, se tu fores aqui no período central, vamos combinar para ir um dia, tu vai ver que aquilo ali é um escritório. Escritório do crime. As pessoas ali não... Da forma como está montada, Cláudio, hoje... Não tem como sair melhor do que entrou. É verdade. Nem como punição. Eles saem muito piores. Ali uma cela que era para caber 4, 5, cabem 20. Um saguão que era para ter cento e poucos, cabem 400 e poucos. Estão lotados. E o sistema prisional tem que ser rígido. Eu não consigo imaginar da forma com que há hoje... O senhor foi convidado para ser secretário do sistema prisional? Foi. E por que não aceitou? Porque eu vejo que a segurança pública que ela tem que estar linkada. Eu não vi de forma... Na minha visão, eu conversei com o governador Leite e até com o secretário de Segurança. Eu acho que o sistema prisional tinha que ser uma subsecretaria da segurança pública. Mas não... Como é a Suzep hoje? Um braço. É um braço. É um braço. É um braço. É um braço. Mas tem que estar tudo junto ainda. Não separa. Eu acredito que ainda tenha que estar junto para... Porque uma anda com a outra. A inteligência anda com a outra. E aí ficaria, na minha visão, ainda compartimentado. Se o senhor tivesse sido convidado para ser secretário de Segurança Pública, a posição poderia ter sido diferente? Eu poderia parar para pensar. Eu falei isso para o governador. Eu falei assim, olha, eu poderia parar para pensar. Mas eu fui eleito para ser deputado. Lógico que as minhas bandeiras principais são na área de segurança. Mas eu ia escutar muitas pessoas, ia conversar com pessoas qualificadas para realmente me assessorar. Na mesma forma... São coisas bem diferentes. Mas da mesma forma que eu defendo os 30 anos, para quem comete crime de onda, eu digo o seguinte, quem se elege deputado e vai para a secretaria deveria abrir mão do mandato, viu? Então eu não vou deixar... Não é muito moleza, olha? Pô, cento... Quantos foram o total de votos? 166.747. Vão lá e dizem, eu quero o senhor na Assembleia. E o senhor diz assim, pô, vou para a secretaria. É que, na verdade, Felipe, o deputado que é convidado para ser secretário, isso eu acredito que é essa visão, ele tem um capital político, tem um respaldo junto ao governo. Então o governador, quando convida um deputado com uma votação expressiva, ele, de certa forma, também está trazendo... Bom, é verdade. ...a população para o governo. E as minhas pautas, elas são muito linkadas à secretaria de segurança. Concordo contigo em gênero... Quem votou no senhor sabia que a pauta de segurança pública era prioritária. Eu não aceitaria nenhuma outra secretaria. Obra, saúde... Obra, meio ambiente, não. Aí eu concordo. Agora, quando são muito afins, eu até acho que nesse sentido teria apoio. Como eu tive, alguns me perguntavam. Mas, voltando assim, só um detalhe do sistema prisional, ele tem que ser muito bem estudado. E uma das ideias que a gente tem, que a gente está levando a essa questão da parceria público-privada, e aí, no que tu comentaste do Moro, essas visitas íntimas, eu sou totalmente contra, porque ali onde tem a troca de informações, ela tem que ser dada para aqueles presos de periculosidade menor. Agora, um preso, chefe de facção, ele não vai usar aquele momento para passar as informações? Então, a visita íntima tem que ser muito, mas muito restrita. As saídas têm que ser muito, muito restritas. Então, nesse sentido também, acho que pode ser um pouco mais firme, porque quem tem que estar solto, quem tem que estar livre é o cidadão de bem. E a gente vê que... Eu recebo fotos de churrasco... É. Aquilo foi absurdo. ...de sistema prisional... Foi absurdo. ...de celulares, de... Eu estava conversando com o secretário de Segurança, existe uma intenção de se construir um presídio com a posidade de RDD, né? Regime Diferenciado Disciplinar, disciplinar diferenciado, e tem que ser no local onde... Então, tá. Então, se não quer botar, então coloca no local lá que não pegue o telefone. Já que eles não entendem essa capacidade... Eu não ouvi da boca do ministro, mas me disseram um negócio que me pareceu muito normal. Eu tenho por intervalo comercial... O ministro Moro disse o seguinte... Vamos tirar, então, já que não se consegue deixar de colocar celular dentro, vamos tirar as tomadas de dentro, porque ele não poderia... Porque senão vai ter que ficar jogando celular de quatro em quatro horas, cinco em cinco horas, do jeito que está a coisa. Eu só acrescentaria assim, ó... Dois itens. Por que não fazer aquela época que a gente vinha em filme uma fazenda, todo mundo ali capinando para dar... Ou se não, um navio. Um navio presídio. Pronto, não tem problema. Se o cara quiser fugir, fique à vontade. Bem lá no meio do mar. São duas questões que... Inclusive, tem filme sobre isso. A gente vai conversar mais sobre isso com o Tenente Coronel Zucco, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, no próximo bloco, aqui no Bate-Papo. Também quero saber dele como é que foi fazer segurança para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, ele foi segurança do Lula. Já voltamos. A gente vai conversar mais sobre isso. Bate-Papo de hoje, conversa com o Tenente Coronel Zucco, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Na primeira parte, a gente falou muito a respeito da carreira militar dele. Teve um momento, o senhor parou em Brasília. E naquele momento, inclusive, o senhor foi segurança do ex-presidente Lula. Como é que foi isso? Eu estava na Brigada Paraquedista, ali como eu te falei, estava no Rio de Janeiro. E em 2007, todo ano, existe o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E a segurança dos presidentes, historicamente, sempre é feita pelas Forças Armadas e, eventualmente, por algum policial federal. E eu estava na Brigada Paraquedista, meu comandante me chamou na sala de comando, falou assim, capitão, você foi pré-selecionado para trabalhar na Presidência da República no Gabinete de Segurança Institucional. Filipe, isso para um oficial intermediário, para um capitão... É jogar Champions League. É a missão. É, libertadores da América para a dopa-grenal. É a missão. Digamos assim, é a maior prova que o exército lhe tem como oficial de escola, como oficial diferenciado. Eram quatro vagas, quatro candidatos por vaga e aqueles que são os quatro já extremamente selecionados. Então, numa turma de 500 capitães, que a minha turma é a maior do exército, 540, 550 capitães, cerca de 10 capitães foram selecionados. Ou seja, é a elite da elite. Ou seja, eu fiquei extremamente feliz feliz de ser lembrado, de ser selecionado pelo exército. Foi uma mudança extremamente repentina, né? Aí eu fui para Brasília. Na época, eram então o presidente Lula e o vice-presidente José Alencar, que eu... Primeiro ou segundo mandato, nesse caso? Segundo mandato. Segundo mandato. E eu participei num momento muito triste, assim, da vida pessoal do presidente José Alencar, que ele estava com aquela doença extremamente grave e eu muitas vezes fiquei ali na porta da UTI. Eu estava na função de supervisor. Existiam alguns supervisores que, para quem não sabe, o chefe de Estado, ele, para onde ele for, tem uma equipe que vai, uma equipe precursora que vai fazendo a segurança e cada evento tem toda uma estrutura de segurança. Então, eu era... Fazia parte de uma equipe de um grande número de oficiais e sargentos do exército da Marinha de Aeronáutica. Foi muito proveitoso. Tem dia a dia, conversa com o presidente? Muito. Não, porque eu era supervisor. Eu cheguei depois ao Sá a ser coordenador. Mas quem tinha o diálogo próximo ao presidente era o general, que esse sim é o chefe da segurança e o general tratava com o presidente. Mas vocês? Não, não tinha. No máximo, um bom dia, boa tarde, não tínhamos contato. Vamos embora, vamos embora. É, às vezes uma xingada ali porque o perfil do presidente não era de segurança. Eu fiz um curso nos Estados Unidos, tinha uma palestra lá com a segurança americana. A primeira palestra que o presidente americano tem é com o chefe da segurança. E ele fala o seguinte, você não é uma pessoa física, você é uma nação, uma instituição. Então, é uma palestra de atentados e ameaças, que lá perdemos alguns presidentes americanos por causa de atentados. E aqui é muito difícil. Aqui a segurança não é valorizada. Ainda mais isso do Lula, que o Lula está sempre procurando o contato. É. E colocava vocês em risco o tempo todo. Eventos na favela. Aquele não vai acontecer daquela forma, obviamente. Mas, aquele caso do Bolsonaro lá em Minas, o presidente não vai ser levantado, o Lula não foi levantado daquela forma, tem toda uma outra situação. Mas, aquilo é um alerta para a atual equipe, porque o Bolsonaro é outro também que se atira. quando o presidente Bolsonaro veio aqui para o Rio Grande do Sul, uma semana antes do atentado em Minas Gerais, ele esteve no Rio Grande do Sul na Expo Inter. Sim. E eu acabei deixando o meu lado de candidato e ajudei na parte da segurança. Me preocupava muito, porque eu via que o contato dele... no teu caso não tem como desligar. Não tem, eu não consigo me desligar da segurança. E aí, eu botava as pessoas próximas a ele, mesmo com o intuito de deixá-lo exposto, mas seguranças. Então, ali, eu não quero, de maneira nenhuma, nenhum tipo de crítica, mas ali, realmente, perdeu-se um pouco o controle de quem estava muito próximo e que na presidência da República, com o presidente de exercício, ele tem uma estrutura muito maior. Então, as pessoas que estão próximas normalmente passam por um detector de metais, são pessoas que são normalmente, mas há casos, sim, que em determinados momentos que não passam. Presidente brasileiro, presidente latino, diferente de presidente americano... É um lugar de risco, né, Felipe? Eles gostam mais desse contato, essa latinidade. A segurança tem que ser mais atenta ainda. com certeza. Tá. Com certeza. Me diz o seguinte, quando o senhor anunciou a candidatura, PSL, o pessoal que estava lá, que ele conhecia, o pessoal do PT, que ele conhecia, lá da presidência da República, pós-urco, pelo PSL, chegou a ter isso ou não? Não, porque não tinha a nossa função da segurança, ela é a partidária. Não existe um contato com o partido dos trabalhadores. mas eu não votei no Lula e nunca votaria. Na verdade, ali eu estava como uma instituição. Certo. Hoje o exército está lá com o Bolsonaro, mas o Fernando Henrique tinha segurança, o Collor tinha segurança, o Itamar Franco... Mas o senhor cria amizades, não teve nada disso, assim, não deu uma... Pô, fulano... Não, o que aconteceu de forma maldosa é que, por eu ter fotos desde o Obama e vários outros chefes de Estado... O Obama o senhor também fez segurança? Não, eu fiz uma... Tive uma participação numa vez que ele veio no Brasil, participei, eu era um dos coordenadores da vinda dele na questão de segurança. E aí tinha fotos minha com inúmeros chefes de Estado. Mas aí teve uma maldade de uma pessoa que não conhecia, não sabe o que é o Exército, não sabe o que é o GSI, e aí comentou a simples frase, o cara foi segurança do... Sim, eu fui segurança do chefe de Estado. Chefe de Estado. Sim, quiseram confundir. O que é o Felipe, pode ser o Zucco, pode ser... Não interessa. Quem quer? O Exército Brasileiro fará segurança do chefe de Estado. Mas não teve... Foi muito rápido isso aí, não teve nenhuma repercussão, com certeza, porque ficou muito claro que aquela função é institucional. Por que política? Por que essa virada? E aí tem o General Mourão, que eu interrompi naquele primeiro bloco lá, exatamente para falar sobre isso agora. Como é que é isso? Final do ano passado, início de 2018, final de 2017, eu recebi uma ligação de um amigo, que foi inclusive agora eleito, que é o líder de governo, Major Vitor Hugo. Certo. Major Vitor Hugo, contemporâneo de academia, e ele sim já tinha saído do Exército, ele tinha passado naquele concurso da Câmara de Deputados, assessor parlamentar, um concurso dificílimo, ele é muito inteligente. E a gente conversava sobre vários assuntos, sobre segurança, e ele me falou, Zucco, vou me candidatar a deputado federal. E eu, como assim? Estou na vontade, assessor parlamentar? Sim, mas eu acho que nós temos que fazer alguma coisa por esse país. e a gente começou a conversar e aí ele comentou, inclusive, tu tens um perfil. Aí eu, tá brincando comigo, Vitor Hugo, que é isso, tem gente que é o do Exército, estou aqui nas minhas palestras, eu já dava muita palestra na área de segurança e muitas pessoas me falavam, pô, essas ideias boas que tu tem, como tu tem realmente uma cabeça no sentido conservadora, liberal, mas eu, exército sempre a partidária, eu nunca me envolvi com política. E aquilo ficou na minha cabeça, o comentário dele. E ele foi comentar com o presidente Bolsonaro, na época, deputado, que estava iniciando uma campanha. Já estava em campanha, mas eu estava procurando os candidatos ainda. E aí ele falou, olha, numa outra ligação, olha, o senhor já conhecia o Bolsonaro. De vista só. De vista, até ali de vista. E aí ele, ó, citei o teu nome e foi muito bem lembrado por ele. Aí eu, putz, nativa, não posso mexer, não posso me comentar nada. Aí, o general Mourão estava em Brasília. Aquela mosquinha, assim, pegou assim... Aquela, aquela ideia do patriotismo, de começar. E aí, o general Mourão estava servindo em Brasília, mas ele tem apartamento em Porto Alegre. E ele sempre foi muito... um excelente comandante, um líder. Ele foi seu comandante, hein? Ele foi... Aqui no Comando Militar do Sul, uma passagem muito curta. Mas a gente teve algumas oportunidades de eu dar palestras na área de segurança e ele estar presente. e eu tive a... digamos assim, a audácia de pedir para ele me escutar. E a gente foi no barranco. Ali eu fui conversar com ele e falei assim, general, aconteceu isso, isso e isso e eu queria saber a sua opinião. Porque o movimento, o momento é outro. E eu, de forma muito surpreendente, ele virou para mim e... falou o linguajar, Picafumo. É, né? Picafumo. Sim, sim. Como é falar, de forma carinhosa. Eu acredito em você, você tem princípios... E ele não estava candidato ainda, nem se falava. E nem falava. Nem se falava. Porque o Morão entrou exatamente no último momento ali, né? Eu brinco ou eu comento que ele era, teoricamente, ele foi a quinta pessoa separada. É verdade, é verdade. General Heleno. É verdade. Senador Magno Malta. Isso. A... Janaína Pascoal. Exato. O príncipe de Olianza e o general Morão. Exatamente. Foi a quinta pessoa a ser procurada. E ele me motivou. E eu, o que está acontecendo? Cheguei em casa, falei com o meu irmão mais velho, que era... Perdi meu pai, né? Que é o meu pai, meu irmão mais velho. Qual é a posição dele hoje no exército? O coronel. Hoje ele é coronel. O coronel está lá em chefe do Estado-Maior de Recife. E aí ele também me motivou. Fui pedir autorização para o general Pujol, que era meu comandante. Hoje está no comando do exército. Hoje é o comandante do exército. Que até brincou comigo. Olha, te dou 5% e olha lá. Mas como gosto de ti, está autorizado. E ele entende de política, né? Porque a família, tem vários políticos na família. E eu falei 5%, chefe. E ele 5% e acho muito difícil, porque, Felipe, nós não temos militares eleitos. Não tínhamos. Na história. Não tínhamos. Não tínhamos. E se tu fores ver, vários tentaram. Vários tentaram. Então eu fiquei realmente... Eu até me achei, no meio do processo, irresponsável. Eu falei assim, poxa, mas... Realmente o coração falou mais alto, a vontade de querer trabalhar falou mais alto, mas se eu fosse estudar estrategicamente falando, e o milico tem que trabalhar com estratégica, eu falei, pô, mas como é que tu... Não tem ninguém eleito. Todos que tentaram, fizeram uma votação pequena. Aquela teoria milico, não vota em milico. E deu o que deu. Por que estadual e não federal? Porque agora, claro, que a gente olha a votação e vê que você seria federal tranquilo. Mas por que estadual e não federal? Eu tenho uma premissa de realmente ter calma nas ações, pensar. Eu tenho uma ligação muito forte com o Estado. Como eu te disse, meu padrasto é brigadiano, meu irmão é policial civil, a minha mãe foi professora, a minha família... Eu tenho meus filhos pequenos e como eu me divorciei e tenho a guarda compartilhada, eu cuido muito dos meus filhos, ainda dou comida, levo para o colégio, ainda sou o paizão, dou banho. E o fato de eu estar divorciado, eu queria ficar... Eu não me permitia também, mas eu tinha uma ligação muito forte com o Estado. Concordo que não esperava essa votação, mas mesmo que hoje eu soubesse, a minha opção era, neste primeiro momento... Em função da família... Neste primeiro momento, me candidatar a deputado estadual. O futuro a Deus pertence, mas eu fiz uma campanha muito barata, alicerçada em amigos, em redes sociais, tive que aprender a fazer toda a live, que eu nem sabia o que era isso. Quem te elegeu? Foi o Zucco, as palestras do Zucco, o passado do Zucco, do tenente-coronel do Zucco, é uma gordura ainda do Bolsonaro, do movimento todo, porque, na verdade, como você diz assim, não tinha ninguém do exército, não tinha ninguém militar. Aí vem toda essa força militar. Vocês devem, claro, a história de vocês, mas devem também muito ao Bolsonaro, nesse sentido de alavancar vocês, chamar a atenção para vocês? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ajudou muito. Particularmente, falando na minha caminhada, ela tem uma parcela significativa, mas eu te confesso que tem colegas meus militares que tinham vídeos com o Bolsonaro, que tinham fotos com o Bolsonaro e fizeram 2, 3 mil votos. Tinha que ter estratégia, passado, discurso. Eu tenho muito amigo, eu tenho amigos valorosos que pegaram junto, que fizeram campanha, a mídia social, Facebook, WhatsApp, foi muito importante. Com certeza, o general Mourão, por mais de uma oportunidade... Você virou o homem do Mourão para deputado estadual, não é? Sim, por mais de uma oportunidade. Porque ele... É difícil, Felipe, na vida política, você chegar e botar o braço no ombro de uma pessoa, esse é o meu candidato. Ele me conhecia. Tem que ter verdade na coisa. Eu não consigo, é difícil. Eu fui fazer isso com o Sanderson, que era um parceiro de caminhada, porque eu conhecia a história do Sanderson. Nós conversamos muito tempo, eu me informei. Agora, você chegar e por si só botar a mão, vote nele, porque isso é difícil para mim, não casa bem. E o general Mourão me conhecia. O próprio Bolsonaro, depois de muitas conversas, ele começou também a divulgar a minha caminhada. Como eu te disse, eu devo muito, sim, a esse movimento, mas muito à equipe que trabalhou comigo, muito às redes sociais, muito ao exército. Eu sou amigo de soldado, a general, meu pai é sargento, então eu transito de uma forma muito simples para mim, as pessoas, todas as pessoas têm um valor único e foi muito bacana, porque no dia da apuração, eu queria ficar em casa. Porque eu falei assim, bom, agora, se não der, na segunda-feira eu me apresento no quartel, todo mundo vai me olhar meio atravessado. Voltou. Voltou, mas eu estava tranquilo que eu tinha feito o meu melhor. e foi engraçado porque abriu a votação e eu escutei numa rádio uma apresentadora falar assim, abertas as votações de 2018, 0,5% das urnas, chama atenção o tenente coronel Zucco com 700 votos. Aí eu, sou bom de matemática, 700 votos, 0,5%, 1%, 1.400, isso aí deve ser num quartel, vamos fazer uma... Eu achei, não, você não pode, não pode ser isso. E do 0,5% passou para 10% e quando tinha 10% tinha quase 20 mil votos. Eu falei, o que está acontecendo? Chegou a fazer voto em todo o estado? Todas as cidades. Todas as cidades têm votos? Todas as 497 cidades do Rio do Sul. Bom, seguinte, a gente está encerrando o programa. O senhor trouxe aqui os projetos, a gente falou um pouco porque eu queria conhecer mais da sua vida. O que tem de projeto já apresentado na Assembleia Legislativa do deputado estadual, tenente-coronel Zucco? Então, Felipe, a nossa pauta, nós vamos trabalhar ajudando a todos os parlamentares que a gente consiga realmente entender que mais do que partido, a sociedade pede pessoas corretas, pessoas que atendam não bandeiras, mas os anseios. E a saúde, segurança e educação têm que estar prementes. Começando essa caminhada, o primeiro projeto que a gente lançou, e eu fui atrás, fui conversar com o defensor-geral, fui conversar com o comandante da Polícia Militar, com o secretário de Segurança, já tenho agenda com a Chega da Polícia Civil, e nós solicitamos que a Defensoria Pública atenda os órgãos de segurança pública. Hoje, um criminoso tem um defensor público e um policial militar muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para pagar o seu advogado. Então, o primeiro projeto que nós já solicitamos é que seja incluído nas missões da Defensoria esse aporte jurídico de forma oficial para os órgãos de segurança pública, sejam eles Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, Bombeiro, SUSEP. Então, esse aí já está devidamente protocolado. O outro, a questão de um problema muito grave que a gente tem no Rio Grande do Sul, que são as crianças e adolescentes desaparecidas. E, puxando a linha da segurança, o IGP existe a possibilidade de um cadastro de reconhecimento facial, e nós temos câmeras por toda a cidade, não só em Porto Alegre. Então, também é a criação de um banco de dados de forma que essas crianças que são desaparecidas, a gente consiga um grande movimento, uma grande campanha para que as mães façam a identidade das crianças, porque é um problema grave e que muitos dos gaúchos não sabem. Esse é um outro projeto também que nós já protocolamos. uma de colégios militares ou colégios militarizados, então, tanto colégio público, municipal ou estadual, de ter a possibilidade de chamar militares da reserva, sejam eles da polícia militar ou até mesmo do exército, da reserva, para servir como monitores, trabalhar essa questão de patriotismo, civismo, colocar em forma, achamento do pavilhão nacional, vai acabar ajudando na segurança, colocando uniformes para os alunos. Então, essa questão da organização cívico-militar em algumas escolas, a gente já tem alguns prefeitos que estão nos procurando e adoraram a ideia, nós também protocolamos um projeto de lei e um projeto de lei, fora os outros que eu estou protocolando, que seria uma resolução que todo e qualquer projeto de deputado para aumento de salário que seja feito um estudo autorial. Atorial. Atorial, isso. Então, eu quero aumentar o salário de determinado servidor. Tem que fazer um estudo. Qual o impacto que isso vai dar na Previdência? Qual o impacto que isso vai dar no Estado? É importante porque nossas contas públicas, a nossa economia está muito fragilizada. O Estado está quebrado. Eu procurei o secretário da Fazenda, ele me mostrou e a gente realmente tem que ter muito cuidado com essas questões que envolvem o nosso cofre público e eu também pretendo que agora não saiam projetos que depois o pessoal reclame ali na ponta com as questões salariais e, enfim, preocupado também com a parte da economia. Prazer lhe conhecer. Prazer mesmo. Sucesso na Assembleia Legislativa. Obrigado. E olha, muito bom conhecer a sua história um pouco, porque realmente eu acho que a gente foi apresentado ao senhor no dia da eleição quando o senhor surpreendeu o Rio Grande do Sul com 166 mil votos. Não estava no radar da imprensa do Rio Grande do Sul e aí aconteceu essa votação espetacular. Obrigado ao senhor. Sucesso no mandato. Obrigado. Agradeço a todos os gaúchos por essa oportunidade que estão me dando essa responsabilidade. Obrigado, Felipe, também pelas inteligentes perguntas e me deixo à disposição aqui na Assembleia para que a gente consiga realmente levar o Rio Grande ao topo como nunca deveria ter saído. Obrigado. O bate-papo de hoje conversou com o tenente Coronel Zucco. Quer assistir esse programa de novo? Confira nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter todas as informações a respeito desta edição do bate-papo e das edições passadas. A gente volta na próxima semana no BATV, domingo, 21 horas, com mais um programa inédito e ao longo da semana as nossas reprises. Até lá.